Olá, que tal criarmos alguns métodos com parâmetros? Você foi contratado para construir uma aplicação bancária, e a primeira classe projetada foi a classe conta, com os atributos cliente e saldo da conta. Utilizando uma conta, você pode realizar as seguintes operações. Exibir saldo dessa conta, sacar valores dessa conta, realizar depósito nesta conta, e também transferir valores dessa conta para uma outra conta. Inicie criando a classe conta, e uma outra classe para testar essa conta, que vamos chamar aqui de conta teste. Marque a opção public static void main, para que ele possa criar o método main, que vai ser usado para testar a classe conta. Os métodos, eles são construídos usando modificadores, que vamos ver daqui duas aulas. O tipo de retorno, e quando o método não retorna nada, você utiliza a palavra chave void. Seguido do nome do método, e entre parênteses, você pode ou não ter argumentos. Sem argumentos, você não coloca nada entre os parênteses, e pode ter um ou mais argumentos. Dentro das chaves, nós informamos o corpo do método. Então, como o objetivo da classe conta teste é testar a classe conta, vamos iniciar criando uma conta. Utilizando a palavra new, nós chamamos aqui a nossa classe conta para construir uma conta nova. Agora, dentro da especificação de conta, nós vimos os atributos cliente e saldo. Implemente esses dois atributos. E agora, vamos acessar esses atributos a partir da classe de teste. Como o saldo é um tipo double, você pode utilizar frações, e também a partir do javaset, você pode deixar o número um pouco mais intuitivo, utilizando o sinal de underline. Agora, vamos começar criando um método sem parâmetros. Vamos criar o método exibe saldo. Esse método não tem nenhum retorno. Então, começamos com a palavra chave void, e o nome do método exibe saldo. Esse método, ele vai apresentar na tela do sistema, uma mensagem. Cliente, seu saldo é de tanto. Então, imprimindo aqui na tela do sistema, a mensagem cliente, seu saldo é, e o valor do saldo. Como nós temos a variável cliente da nossa classe conta, nós podemos aqui, cliente, concatenar o valor de cliente, para apresentar o nome do cliente, e o valor do saldo, aqui no final da nossa mensagem. Vamos testar esse método. Exibe saldo. E agora, clique aqui na setinha dentro da bolinha verde, para executar a sua classe conta teste. E está aqui, Ricardo, seu saldo é 10 mil. Vamos para o nosso primeiro método, com parâmetros. O primeiro método é o método saca. Esse método também não tem nenhum retorno. O nome é saca. E ele tem um parâmetro, que é o valor a ser sacado. O tipo desse parâmetro, é o double. E quando nós vamos realizar uma operação de saque no banco, nós precisamos avaliar várias coisas antes de simplesmente entregar o dinheiro para o cliente. Então, nós precisamos aqui, por exemplo, ver se aquele cliente tem autorização para fazer saque, se o limite do dia ainda não foi ultrapassado, se ele tem saldo na conta para realizar o saque, se ele deduzir, depois a gente vai precisar deduzir o valor sacado do saldo do cliente, atualizar os registros do banco e, por fim, entregar o dinheiro ao cliente. Então, existem várias ações que precisam ser executadas aqui no método de saque. Mas, apenas para simplificar as coisas, nós vamos fazer essa única operação aqui. Deduzir do saldo o valor do saque. Então, vamos lá. Para deduzir o saldo do valor do saque, eu acesso o nosso valor saldo e diminuo e falo que o nosso saldo é igual ao saldo menos o valor sacado. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que dizer saldo menos igual ao valor. Mesma coisa que dizer isso aqui. Vamos agora testar o saque na nossa conta. Vou sacar aqui R$ 1.000. E, em seguida, mostrar o saldo novamente. Faça o teste. Está aí. O saldo inicial era R$ 10.000, depois do saque, passou a ser R$ 9.000. Uma outra operação que temos aqui na especificação, ou seja, no nosso projeto, é o método de depósito. Então, esse método também recebe um valor de depósito. Void, deposita e o nosso parâmetro, que é o valor a ser depositado nessa conta. Da mesma forma que no saque, também no depósito, a gente precisa avaliar algumas coisas. Mas, vamos simplificar o método apenas adicionando ao saldo o valor que foi depositado. E vamos agora testar este método na nossa conta. Vamos depositar aqui R$ 6.000. E vamos exibir o saldo novamente. Então, está aí. O saldo inicial era de R$ 10.000, depois do saque foi para R$ 9.000, e depois do depósito foi para R$ 15.000. E, por último, vamos agora criar um método com dois parâmetros. Só que um dos parâmetros é um parâmetro especial. É exatamente o tipo conta. Esse método, ele tem como objetivo transferir, Então, o método transfere para uma conta de destino o valor informado. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Dentro desse método de transferência, nós também precisamos fazer toda aquela verificação. ver se a pessoa que está operando esta conta tem autorização para fazer esta transferência. Ver se a conta tem limite para poder realizar esta transferência. Se o limite do dia ainda não foi ultrapassado. Se a conta tem saldo. Depois disso, você vai ter que deduzir desta conta este valor. Você vai ter que atualizar os registros no banco, informar para o usuário que você fez este saque da conta dele. depois você vai ter que transferir este valor para a outra conta, ver se a outra conta existe e assim por diante. Então, tem várias operações que precisam ser executadas para que isto aqui aconteça de uma forma correta. Mas, por sorte, você já implementou cada uma destas regras nesses dois métodos. No método de saque e no método de depósito. Então, no final das contas, você precisa apenas sacar desta conta atual o valor que está sendo transferido e depositar na conta de destino aquele valor. Então, a classe corrente, esta classe, ou o objeto corrente, pode ser referenciado pela palavra-chave DIS. DIS. Então, DIS significa esta conta. Então, desta conta, eu quero realizar o saque do valor informado. E na conta de destino, eu quero realizar o depósito do valor informado. então, a nossa implementação ficaria assim. Vamos agora testar este método. Para testar este método, nós vamos precisar criar duas contas. A nossa conta e a nossa conta de destino. O dono da nossa conta de destino é o Caio. Melhor, o Lawrence. O saldo da conta de destino é R$ 8.000. E aqui, vamos exibir o saldo desta conta também. Vamos fazer este primeiro teste. Está aí. na primeira conta temos R$ 10.000, na segunda temos R$ 8.000. Agora, vamos realizar a transferência da primeira conta. Vamos executar o método transfere para a conta de destino. Qual o valor? R$ 1.550. R$ 1.550. E agora, vamos ver o saldo das duas contas. Então, está aqui. O saldo inicial da primeira conta era de R$ 10.000, da segunda R$ 8.000. Após a transferência, a primeira conta passou a ter um saldo de R$ 8.450 e a segunda de R$ 9.550. Na próxima aula, vamos trabalhar com métodos com retorno. Vejo você na próxima aula. E até lá! Tchau! 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 Tchau!